Música Atual vice-prefeito, Gustavo Paim rompeu com Marquesan e a candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PP, partida do Progressista. Nascido na capital gaúcha, ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Além de mestrado e doutorado na área, ele possui especialização em gestão pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Filhou seu PP aos 18 anos. Nesse período, foi secretário-geral do partido em Porto Alegre, coordenador jurídico do Diretório Estadual e membro da Executiva no município e no Estado. O resumo de suas principais propostas é... Recuperação social e econômica da cidade após a pandemia. Geração de emprego e renda. Retomada da economia. Parceria público-privada para saneamento. Garantir tratamento da Covid-19. E melhorar índices da educação nas escolas municipais.